e com o indicador aqui atrás, contigo, a espera que um comente a outra diga, ela já pode ser pronto, mas na perspectiva construtiva, conjunta, construtiva, não é? De que ambos são imperfeitos, têm limitações, mas juntos podem fazer melhor, podem potenciar as suas capacidades, as suas habilidades. Eu acho que é muito o que se funda ao casamento, é muito o que se funda a uma união, mas muitas vezes, eu acho que os homens, a partir do momento que se leva o casamento, eles dizem pronto, agora encontrei quem vai lavar a roupa, quem vai fazer comida e tal, 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 mas eu penso que um deles será assim, então todos os mais joelhos, os jovens também, já tem essa oportunidade, como é que podemos fazer um exame de consciência coletivamente a isso? E o papatola, de fato, era bom também dizer que essa tensão entre os valores tradicionais e os valores, os novos valores, tanto adquiridos a partir desta nova cultura urbana, introduzida através da divisão, das políticas, de outras viabilidades, não é? Como a partir até de uma visão diferente do mundo mesmo, mas então é preciso que o papá lá na comunidade, primeiro, o papá que é uma comunidade que está nestes fóruns, é preciso também entender para assimilar essas ideias, poder analisá-las, contribuir delas e depois partilhar com seus colegas. A cultura tem sempre aspectos positivos e aspectos negativos. Nós, os homens, temos de poder saber fazer esse juízo valorativo. Então, aquilo que foi negativo, e é tudo aquilo que prejudica os homens e as mulheres de uma certa comunidade, não é? A comunidade tem sempre encontrado uma forma de ir revelando estes valores tradicionais, estas crentas e introduzir outros que promovam um melhor crescimento, uma melhor liberação comunitária e harmoniosa entre homens e mulheres. Eu penso que isso é uma disputa, só assim seríamos em condições de efetivamente construir uma nação justa, igualitária e progresso social.